Frank Gilbreth nasceu em 1868. Em 90, foi admitido no Instituto de Massachusetts. Após alguns anos, abandonou os estudos para aprender o ofício de pedreiro, trabalhando para uma empresa de construção. Com apenas 27 anos, chegou a ser superintendente em uma empresa de construção. Frank começou a fazer observações sobre os movimentos e inventou os andimes móveis que facilitavam o trabalho de colocação de tijolos. Em 1907, Taylor e Frank se encontraram e Frank acabou se tornando um apóstolo das ideias de Taylor. Em 1911, Frank escreveu o livro Estudos de Movimentos que aborda o desperdício de produtividade humana. Para resolver o problema, fez um estudo sistemático e racionalização dos movimentos necessários para a execução de tarefas. dedicou seu estudo para a atenção à fadiga, no qual foi ajudado por sua esposa Lília. Obrigado. 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 Obrigado.